Bom, então na última parte a gente parece que dominou na Garonne aqui, né? Nós estamos rumando a leste dos desertos do caos do norte E vamos continuar fazendo isso, então rumo a pegar o Sigvald, magnífico Posso pegar esse vassal dele primeiro até... Senão não está tomando atenção, né, Tino? Ficando aqui? Não, tá. Mas é o jogo que me trolou, né? Tirei do acampamento para não tomar atenção e agora estou tomando, enfim A snow cobre a terra O Iffrit, que está aqui Esse cara que perdeu, não está aqui batendo a gente agora, né? Ele tem que dar essa volta aqui Se eu atacar a Harganeth, esse cara vai batendo a gente Preciso, por isso Para já tirar esse vassalo dele do caminho, né? Se correu é porque apanha Você não pode nos enslaver O que você procura? Eu vou te ajudar Falta sua paz Pode colocar... Deixa eu ver... Mentor O cara adriano Mentor também, para buffar os outros feiticeiros Para o XP E aqui também Pode ser carregando esse ataque aqui em braço da repulsa Mas está de boa, porque tem exército aqui no Príncipe Zelda que está chegando perto Então não vai fazer muita coisa A gente vai chegar encostado aqui já Porque se alguém vier com gracinha, você já ataca E Júnior, boa noite Você também está indo para cá, então continue Benedryl Benedryl, a gente estava ali indo ao Império, né? Brigando com vampiros Só... vamos colocar aqui... deixa eu ver... Se defender de emboscada, é interessante E vamos colocar ordem pública por causa das corrupções que estão aqui Se defender de emboscada, é interessante O que mais você subir de level, é você Pode colocar defesa por corpo a corpo e treinamento Junto com velocidade Ei, Salsa, boa noite Ei, Salsichão Putz, sai, fodeu, velho Quando alguém muda de link no meu chat, cara De quebra não é totalmente Porque eu costumo precisar chamar de um nome E aí muda para outro E aí, fodeu Se defender de emboscada, seu decreto Minha promessa é necessária Eu vou subjugá-los Princesa da guerra A gente alcança esse cara aqui também, hein? Vamos pegar ele também, então Aproveitar Ficar livre já Eu vou levar os assos Restreire-los Falta Vamos sair Vamos sair Caça-vampiro Sob a luz purificadora do dia O predador noturno Se torna uma vítima frágil Contra sua vitória Sob o conto dos vampiros Várias vezes E deram-se mais sim Colocar o conto dos vampiros Para o exército Beleza Você pode colocar Cabeça Fomejante Que é muito bom Se a gente tivesse Cabeça Fomejante Naquela batalha Tinha acabado muito mais rápido Aqui por hora Eu vou ficar com a cidade, viu? Vou pegar umas colônia E ela fica de volta Porque era tudo nosso Antes, né? Defender do Everqueen Você, amiguinha Tava mandando você pra onde? Mas você vai pra lá ajudar também, né? Vem por aqui Vem por aqui Porque esse cara vai querer atacar a gente Tudo pronto Tenho certeza Que ele vai querer atacar a gente Então... Protector do Elfla Antigo nem que tava muito ruim Para os gringos acertarem como falava Aí é foda E Marechal, boa noite Bom, esse exército também vai pra lá Exército dos León Só os Leão Se bem que esse exército aqui eu falei que ia mandar pra Nerecara, né? Vamo pra Nerecara Porque a invasão vai ser dos reis da tumba Então a gente precisa começar a estabelecer uma base lá, velho Porque senão não vai ter como a gente lutar É... você Você é que eu tava usando de scout, né? Então continua vindo pra cá E eu vou montar outro exército agora Que sobrou pra matar também pra Nerecara Que vai ser um exército pra brigar com mortos vivos Deixa eu ver quem que é o próximo da lista aqui Vamo ver, vamo ver Vamo ver Tenho aqui Mucar, o caçador Bom, eu não tenho herói caçador masculino Então vai ser a caçadora Que é essa princesa aqui Vigoroso Uh, redução do tempo de recarga mais 10% Chances de emboscada mais 30% Linha de visão mais 100% Nossa, tem opções boas aqui, velho Mas acho que alcance de movimento, velocidade, redução do tempo de recarga me ganhou, velho Não dá, é muito OP esse combo aqui Mucar A Caçadora Não, por favor, não use um cavalo Não gosto desse cavalo Vamo colocar pra você Cara, esse aqui vai ser um exército bem elfo nobre Vai ser só arqueira Eu tenho muito tipo de arqueira diferente pra colocar Então vai ser top Desculpa, eu coloquei Aqui em cima não vai dar pra fazer nada Eu posso montar exército aqui também, mas não tem tanta elite Aí que complica Então por hora acho que é isso Tem que melhorar a cidade pra construir mais pontos de recrutamento, velho Só em Lotrin não vai ser meio difícil Essa pode melhorar essa daqui Esse aqui dá o que? Templo de Val Os Duk louvam o deus dos ferreiros com a esperança de que ele os agraciará com artefatos lendários Produção de ferros mais 100 ligotes e manutenção mais 10% para todos os exércitos Pouco bom isso aqui, viu Pode melhorar gronde Boa noite Zang Estava assistindo o vídeo dos elfos nobres agora Putz, cara, agora você vai assistir a live dos elfos nobres O que é melhor que o vídeo, afinal você pode conversar comigo É... Sebe que isso é um lado negativo, né Então é melhor você ficar no vídeo Vamos colocar aqui a cortielfica pra aumentar a quantidade de heróis Elirion Muralha E agora Calidor Calidor O Marco não vai liberar ainda Acho que é só isso nesse turno Flumacia, temos alguma mudança? Deixa eu ver Maria Hai Queen, Calida Campeão das mulheres Tempo de gravação Evento recente com a Heraldos de Aerial, meu amigo, você nem sabe quem é a Heraldos de Aerial, Coastaltein. Ela tá longe pra cacete de você. E o cara me odeia porque eu tô em guerra com os vampiros. Tá bom. Então acho que a gente devia ser inimigo mesmo. E aí, Anthony Dragon, boa noite. Mas o grande livro de grudges Já chegou chegando já. Seja chego. Salsa, muito obrigado pelo sub. Valeu mesmo pelo apoio. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao Livro dos Rancores. Maior stream de Total War BR. Temos que apurrar. De Total War não. Vou deixar claro aqui. Eu não sou o maior stream de Total War. Eu posso ser o maior stream BR de Warhammer. Total War. Porque se eu falar que eu sou o maior stream de Total War, Os caras vão vir. Zang, joga Rome. Zang, joga Medieval. Zang, joga... Sei lá. Shogun. E não, eu só jogo Warhammer. Depois que eu não sou o skin, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso jogar mais isso daí. Tem tudo aqui e tem mais ainda. Boa, Baltazar. Quer dizer, Hellspect. Mas agradeço pelo elogio. Embora eu não concorde. Agradeço pelo elogio. Mas sei lá, também eu não acompanho nenhum canal de Warhammer. De Total War no geral do Brasil. Na real, depois que eu comecei a jogar Total War, eu não assisto mais ninguém jogando Total War. Muito estranho. Eu só assisto vídeos de notícias, de memes. Gameplay de terror, normalmente. De madrugada, pra ficar aquele clima. O Troy foi engraçado, porque eu tava muito empolgado pra lançar a DLC do Mythos, né? Pô, não, vai ser legal. Vai parecer um Age of Mythology de Total War agora, né? Vai ficar da hora. Aí lançou o Mythos, eu comecei a jogar. Aí eu nem postei no YouTube, né? Porque eu falei, ok, não. Não vou jogar mais. Cara, é muito ruim, né? Cara, eu só assisti o Legend. Eu não gosto do jeito que o Legend joga Total War. Eu acho que ele, basicamente, toda batalha, ele dá um jeito de fazer um exploit pra ganhar com o mínimo possível. Tipo, eu digo isso no quesito de fazer um exército com 19 arqueiros. E todos exercem assim, tá ligado? Ou ficar rodeando um senhor voador, pros caras se aglomerarem e jogarem magia. Eu não gosto muito de ver o estilo dele. Eu prefiro jogar do jeito que eu faço, que é o... Põe o exército do jeito que eu faço vários exércitos temáticos. Cada um vai lutar de um jeito diferente. Embora pareça bastante igual, né? Dependendo do facto que eu tô jogando. E ficar assistindo a batalha. Mas, enfim. O único momento que eu assisti mesmo o vídeo dele foi quando teve a polêmica lá do... Do lançamento do Warhammer 3. Que ele tinha feito uma petição pra... Pra, basicamente, acontecer o que tá acontecendo agora. Não sei se foi por causa da petição que aconteceu, mas, enfim. Que era pra fazer o Warhammer 3 ser livre pra todo mundo. Pra ter mais transparência com os criadores de conteúdo e tal. Que ele brigou, né? Com os caras lá. Porque não teve transparência. E no momento que a gente tava no Early Access, A gente já tinha falado que a campanha do Reino do Caos era chata. Que não ia dar certo. E não deu certo. Falando em memes, tem uns novos. Já viu? Cara, depende. O último meme que eu vi foi aquele que eu fiz o vídeo do Shorts no YouTube. Que eu acredito que ficou muito bom, inclusive. Eu não sou um mestre de edição. Mas a ideia que eu queria passar, eu passei. E o tutorial sobre a China, o Three Kingdoms? Não tem muita vontade de jogar, não. Pra ser sincero. Embora o cara que eu peguei o nome, que eu me basei pra fazer meu nome, tá lá. Foi. Ah, eu já comi. Eu tô cheio. É amanhã, eu não percebi. O que eu tava falando que eu até perdi, velho. Eu me perdi, gente. Eu tava respondendo minha mãe. Eu esqueci o que eu tava falando. É, esqueci. Todos. Caraca, o otário eu peguei uma cidade lá no Império, mano. Não, pode pegar. Nunca duvidei. Chirion, já que tem um exército aí, vem pra cá você, pra lá da ruína. Ah, é, o Three Kingdoms. Então, embora tenha um personagem lá que eu me basei o nome, que é o Zang Jiao, que é um dos Turbantes Amarelo. Que pra quem não sabe, né, esse nickname do Zang Jiao aí que eu uso. É, eu jogava muito um jogo de Playstation 2 chamado Warriors Orochi. Pra quem não conhece, era uma mistura de jogos. Que era a galera do... Eu não lembro como é que era o nome exato do jogo do Orochi. Mas tinha um jogo de hack and slash Orochi. E tinha outro jogo chamado Dynasty Warriors. E o Warriors Orochi era um crossover desses dois jogos. E eu joguei muito isso aí na minha infância. Então, quando eu comecei a jogar Ragnarok Online, eu fui criar um personagem e falei, pô, tem quem que eu vou colocar, né. Aí tentei, ah, tem aquele cara que eu gosto de jogar, o Zang Jiao. Aí tentei colocar, aí já tinha. Aí eu falei, ah, vou tirar o Wii. Vai ficar Zang Jiao, que é Jiao, tá, pra me fazer chamar. Aí coloquei Zang Jiao e deu certo. Aí, ficou assim. Mas aí, como eu falei, né, tipo, embora tenha um cara lá que eu me basei o meu nome, cara, eu não me vejo me divertindo jogando outro Total War aqui, ou seja, Warhammer, tá ligado. Qualquer um que eu pegar, primeiro que vai ser uma... Uma gameplay forçada, praticamente. E eu vou achar uma merda, porque eu queria estar jogando Warhammer, não esse daí que eu estou jogando. Então, fica difícil de eu me divertir jogando, sei lá. Meu sonho sempre foi ter um jogo de Total War de Fantasia, e agora que eu tenho, eu só preciso de conteúdo adicional, não preciso de mais nada, nem no jogo novo. Ah, esse daí eu vi, Marechal, mandei lá no Discord. Muito bom esse daí. Eu vou fazer o meu trabalho. Esse exército estava com quatro, é... E ele se aguenta. E aí, tio, boa noite. Eu vou. E também, obviamente, não é nada contra quem gosta de jogar Total War e o jogo histórico, né, gente. Cada um tem seus gostos aí. É que eu, realmente, sempre prefiro mais Fantasia, afinal, sou mega fã de Senhor dos Anéis, é de pequeno. Então, cara, eu sei que é mais difícil acontecer um Senhor dos Anéis Total War, porque os direitos autorais dos Senhor dos Anéis sempre foram muito bem protegidos pelo filho dele, até ele morrer, agora eu não sei como é que está a situação. Mas isso aqui é praticamente o Senhor dos Anéis, é até um pouco melhor, para ser sincero, né, porque tem mais variedade nesse ponto. Porque o Senhor dos Anéis ia ter só humano, humano do leste, elfo e anão. Embora tenha as variedades de anão, lá é praticamente a mesma coisa. Ah, aqui eu vou ter que lutar. Vamos lá, eu vou ter que fazer uma arma de cerco, na verdade. Se ele vier para a Campa Aberta, é melhor para mim, estou cheio de carruai. Mano, Anéis do Poder, meu Deus do céu, velho. Meu, olha... Se eu tivesse assistido Velma, eu falaria que teria sido a última coisa ruim que eu assisti. Mas a última coisa ruim que eu assisti de verdade foi Anéis do Poder, velho. Cara, como eu fiquei com ódio assistindo essa série, velho. Como que os caras pegam um universo tão maravilhoso igual a Terra-Média, que eles conseguem fazer uma história ruim, velho. Eu não consigo conceber isso, velho. Eu não consigo, de verdade. Eu queria muito entender a mente dos escritores. Porque é para poucos. Tá, eu vou pegar esse daqui também. O herói da Ama é o que buffa a taga-distância, né? Deixa eu ver aqui. Prisão dos Falcões. Não. Só se ela tiver algum atributo que faça isso. Deixa eu ver. É bônus de vestida, aperfeiçoado. Sombra é antes, guerreiro das sombras. Bônus de vestida, força da arma, mais 5% para o exército. Não me ajuda muito. Mas ele também buffa a guarda-marinha, né? Guarda-marinha... Ah, mas tem ali, ó. Ganho de experiência de unidade, mais 25% para irmãs de Avelorn. Isso eu tenho interesse. Ganho de experiência de unidade. Ganho de experiência de unidade. Esse eu tenho interesse. Ganho de experiência de unidade. Nossa, quanto amarelo nessa roupa, velho. É estranho, mas é um estranho legal. Oh, achei legal isso aqui, hein. Gostei disso aqui. Achei foda. Deixa eu ver se eu tenho um pré-heroína aqui, velho. Eu estou com você. Estabilidade Passiva Regeneração. Eu gostei desse daqui, Giraton. E eu já posso colocar o nome que me mandaram aqui, que é o Viridion Fulminante. O Viridion Fulminante. Princesa. Você procura iluminação? O Viridion Fulminante. E aí, Frit, boa noite. E aí, GabsJoker, boa noite. Pode fazer um resumo do quê? Do Análise do Poder? Aquele cara que caiu o Saruman, que estava na Estrela? Cara... Assim, eles nem tentaram esconder muito, né, Júlio? Mas ele falou todas as frases clássicas do Gandalf na série. É tipo assim, os escritores da série são tão ruins, velho, que eles tentam fazer um mistério de algo que todo mundo sabe quem que é o cara. E eles tentam segurar até o final e falar, não, não. Será que é? Será que é? Será que é? E o cara todo episódio eu falava uma frase do Senhor dos Anéis do Gandalf. Todo episódio. Cara, é um negócio que não dá, mano. Ah, cara... Me faz favor resumir isso, não, velho. O que eu posso te resumir é o seguinte, velho. O Sauron, ele é do mal no universo da série, tá? Não no universo do Tolkien. O Sauron, ele é do mal no universo da série, porque ele levou um fora da Galadriel. E o verdadeiro vilão de Senhor dos Anéis é a Galadriel, porque ela deu um fora no Sauron. É isso. Esse é o resumo que eu vou te dar. É daí pra pior. Pronto. O Gabriel Joker, não sei se é o seu, velho. Eu só abro aqui e nomeiei, velho. Eu só pego a lista aqui e nomeio. É só por aqui. Boa noite. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. www.antarbinete.org Pô, eu deveria mandar o tiro lá pra não errar cara pra ajudar na invasão, mas pô, é um rolê, né? Tem que até a cabeça lá de cima e tá lá embaixo. Mas acho que eu vou mandar ele. E três exércitos lá em cima já pra brigar com quem tá lá, né? Não precisa fazer mais. Exército interessante que você me trouxe aqui, hein? Deixa eu ver. Três cavóis do flagelo, dois dragões do mar. Hum... É, eu vou só te matar, morave. Melhor que eu te derrotar em batalha e você voltar com vida pra cidade. Sim, a gente tá aqui em invasão dos reis da tumba, velho. Acho muito legal, inclusive. Cara, não tem um momento que eu vou achar chato uma boa invasão de mortos-vivos. Eu adoro invasão de mortos-vivos, cara. Qualquer universo, qualquer jogo, qualquer gênero, eu sempre vou gostar de uma invasão de mortos-vivos. O que eu posso fazer? Sou uma pessoa simples. Era a moira. Eu falei o teu nome? Morafio? Vixe, desculpa aí. Bom, a parte boa é que a cor vermelha do Vlad no mapa tá diminuindo, velho. Vai lá, salsa. Exatamente, cara. Matar morto-vivo é... É bom que sempre é aos montes. E, nossa, é satisfatório demais, velho. Quando você tá jogando de anões, então, velho, que você pega aqueles mortos-vivos com ferronete... Nossa, maravilhoso. Hã? Tá. A parte ruim é que o Vlad não é o único no mapa. Ah, mas ele é o que tava dando mais problema, vai. Depois que a gente bater no Vlad, só vai sobrar o Festus pra atrapalhar no Império. O resto... Os anões pegaram toda a montanha ali, que tá vendo aquela parte azul do mapa ali. Subindo ali. Zen, qual seu líder anão favorito? Putz, cara. Aí você fez uma pergunta difícil. Ah, sim. Putz, eu não sei. Eu não sei opinar, mano. Eu não sei opinar. Porque, assim, o Thorgrin, ele é muito foda porque ele... Ele... Como eu posso dizer? Ele cumpriu tudo que ele prometeu antes de você ser coroado. Por que ele deveria ser coroado? Ele vai lá e prometeu um monte de coisa e cumpriu tudo. Que era pegar um monte de território que ele tinha perdido, aí um monte de item que ele tinha perdido. E o cara fala, ele fez tudo. Não é à toa que o nome dele é Thorgrin, o rancoroso, porque o cara riscou um monte de rancor. Mas, por outro lado, a gente tem o Ungrin, que também é muito foda. Principalmente no jogo, porque eu não conheço muito a lore. Mas o Ungrin, ele é muito foda pelo Moicano, foderástico que ele tem. Forte pra caralho. Matador rei. Então, pô, matador já é foda. Matador rei, então. Então, é... É complicado, cara, decidir. Thorgrin também é legal, velho. É difícil achar um anão que é chato, na verdade. Eu acho que eu não achei ainda. Só sei que não vejo a hora de jogar meus anões contra os anões do caos. Irei matar todos esses primos revoltados. Eu espero que venha junto com a DLC dos anões do caos uma invasão dos anões do caos, que ia ser legal. Cara, essa foto do Thorgrin aí, quem fez pra mim foi um amigo meu, velho. Espera aí, dia seguinte, o problema das noitadas é que sempre chega o dia seguinte. Dessa vez a ressaca deixou um nó na garganta permanentemente. Ataque corpo a corpo mais 5, dando pra frente da arma mais 20. Com o amigo meu, ele pegou assim... Eu devia estar começando a fazer o canal, né? Aí ele falou, cara, mas você tem foto pro canal? Eu falei, não tenho, eu não sei fazer, não vejo photoshop, essas coisas. Ele falou, não, eu vou fazer um pra você, então. Escolhe um anão aí. Aí eu mandei foto do Thorgrin, né? Que é parecido no trailer dos anões, basicamente. Aí ele mesclou minha carga do Thorgrin na Band, de qualquer jeito, né? Só pra ter uma fotinho. E tá aí até hoje, velho. Até pensei em mudar já, mas... Sei lá. Vitória pírrica? Se a gente vai tirar a velocidade do caos, por que não? E aí a gente passa agora pro maluquinho aqui, na garite. Deixa ele cuidando de todas essas terras aqui, velho. Eu que não quero. E pra cá. Aproveitando, os anões do caos tem aquela aparência só pela corrupção, praticamente. O que você fala, o que você quer dizer. Para o outro, o outro. Mesmo os arco-majos vão ver. Eu vou ver para ela. Pode colocar aqui, perdições de manutenção. Seto no campo. Senhor do Fênix. Príncipe Zero deve ficar aí mesmo. Só sua magra, só um vídeo de level. Vou colocar... Mão da Glória. É invocada a alma de guerreiros passados, que usam sua força para auxiliar os aliados do tempo presente. Isso que é bom pra projédito. Ah, Benedryl. Agora o jogo matou todas as minhas carruagens, sem falar que ia matar. Obrigado, jogo. Muito gentil de sua parte. Não, pode ficar comigo. Sem problema, vamos pegar... Sem problema, vamos pegar... Ih... Temos um problema. Dos grandes. Dois truques para puxar minha carruagem de volta ainda. Assim fica meio difícil. Dois. O. 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 Cara, faz o seguinte, vai... Baltasar Gheult, Gursel e Arnaud. Gursel... Que notícia? Passar para o jovem aqui. Falta! A reposição para mim já vai ser ruim mesmo. Aí é melhor só ficar acampando na região. Porque os anões do caos que usam magia viram pedraga que eu não entendi nada. Desde aquela campanha de mod de Zatan. Porque é coisa dos anões, cara. Se os anões se envolveram com os ventos da magia, eles iram pedraga. Esse é o jeito deles. Pois é, desde a campanha anterior, o jogo não gosta de carruagens, é verdade. Príncipe de Elfwad. Os anões não conseguem canalizar ventos de magia. Por isso que eles criaram as runas. Assim eles conseguem aprisionar os ventos de magia. Para usar do jeito que eles querem. E se eles usarem o vento de magia puro, é isso que acontece com eles. Pedraga. Seguindo! 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 Em cima! Ah, proteção! Aí, infelizmente, as outras raças é tipo... Vampiro tem legal também, né, que tem o vocal lá, mas o resto tá... Tá me deixando desejar. Então eu espero que venha um sistema foda pros homens do caos. E não que eles repliquem um que já exista. Não, o exército que eu não mexi... Acho que o que você tá falando era do Zelda ali, né? Tô esperando vir um exército melhor pra acercar a cidade, porque o dele sozinho não pega a cidade. Tem que dar uma melhorada. Provavelmente eu vou ter que transformar Harganeth numa província de recrutamento pra mim aqui. Porque Nagarond tá muito longe. Então, o que apareceu pra mim no trailer, Gabriel... O que apareceu pra mim no trailer que eles mandaram lá da gameplay de... da campanha, foi justamente isso. Que eles estavam usando o tema dos anões normais, porque tava dando pra reconhecer. Só que tava com umas distorcidas nas notas. E assim, ficou legal, mas não sei se vai ser isso mesmo. Ou se eles fizeram só pra divulgar, sabe? Mas ficou legal o resultado lá que apareceu. Eu vou ouvir suas palavras. Eu vou ouvir suas palavras. Vamos lá. Agora fica... O irmão do Tyrion ainda tá vivo? Cara, não sei. Ele tá bem longe de mim. Provavelmente eu vou descobrir quando o Kfuku estiver chegando no deserto lá. A ação do Fest já passou? Meu Deus, os caras tem muito exército pra mexer, velho Que isso Acho que eu vou lá já não tinha tanto exército assim Nem quando tinha aquela tecnologia que deixava Os escravidos pequenos, guerreiros e zumbis Com custo reduzido em 100% de manutenção Você manda nome de herói, Antônio E talvez os pontos do chat aí, velho Tem um ícone de moeda no chat aí, clica nele aí Coloca resgatar herói e digita o nome que você quer Se você mandar pelo chat vai sumir Ih, o cara tá louco aqui, velho O cara tá completamente louco Tem bastante bichinho legal pra matar aqui, vamos brigar vai Vamos lá lutar com ele Vamos lá, a gente já espera esse ponto aqui atrás, né Por razões óbvias E vamos deixar aqui com essa toy aqui Essa daqui Na verdade faz o contrário Essa daqui aqui E essa daqui aqui E aí temos que segurar um tempinho aí, galera Não vai ser fácil Mas faz parte Precisamos segurar 1 minuto e 30 Apenas uma guarnição inofensiva, amigo Pra que tá fazendo tudo isso? Acelerar um pouco até a galera chegar ali, vai Procas a gente Ai, eles estão indo diretos pra lá Ui, 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 ui Ui, ui Ui, ui, ui 13 segundos, galera 30 segundos Resistam Ixi, tá jogando tudo em mim aqui zosta o bichinho Azhar, o jogo O final está chegando. Os ordens do céu. Rapidamente. Isso será feito. Isso será feito. E... Reforços da superfície. Como diria Arcanthus. Vamos lá, vamos galera, vamos! Vamos! O cachorro está puto com os caras dos demônios aqui. Guardiã do Avalor. Tire a esquerda! Asahi! Não vou chegar a tempo nem fudendo. Não irei chegar a tempo, amiguinhos. Tem um bom tempo que eles não começaram a pegar. É a nossa esperança. Que é esse ponto aqui. Se vocês pegarem aquele ali, acabou. E começaram a pegar. Já era. Não era tempo. Ai, que divertido, não é verdade? Tô de ser reforço superdiçado. Tô de ser reforço superdiçado. Tentando correr lá, o mágico não vai dar não. Agora se eu chegar... Ah, não vai dar tempo Ah, que chato, mano Eu queria lutar defensivo Estou triste É muita gente pra segurar com a guarnição Duas unidades Não, me deixou lutar Não, me deixou lutar, por favor Por favor Opa, tô pegando um ponto aqui, ó Ah, que zoada, mano Estamos bem, estamos bem Deixa eu atacar eles agora Aí eu quero ver eles fugirem Agora corra, amigo Porque eu vou atrás de você Um rim não é tão caro Quanto pelo que eu me lembro Aí é foda Não tô ciente do preço de órgãos no mercado negro E malizar, boa noite Esse cara não me alcança, perfeito Eu vou ouvir suas palavras Mas eu não faço promissões A ameaça principal Eu considero a Silvânia Joguei muito 3 no jogo base Um 360 tem que comprar ele pra PC com DLC É, eu quero jogar tudo Ih, cara, apareceu uma mariposa no meu quarto E eu vou matar ela Pronto, pronto, pronto Era o ataque das mariposas Eu quero jogar porque como eu comecei a jogar Não que eu comecei a jogar agora Mas tipo Quando eu comecei a jogar o Heroes of Storm Lá, que é aquele MOBA da Blizzard Eu vi lá que tem os arcanjos Tipo, tem o Maltael O Tyrael Aurel O Imperion O cachorão dele E pô, eu acho muito foda Os design deles Eu queria muito saber Como é que é a história dos caras E tal Como é que funciona Fiquei curioso Aí me deu vontade de jogar os diabos Por causa disso É, a orelha vale mais que um ring Eu vou louco Os anéis estão botando pressão Tá nada Os anéis estão abrochados E o primo da floresta se revoltando Então, eu joguei o 3 a demo Joguei a demo no Xbox também E no PC também Mas vai estar só Acho que a primeira missão Do lado de Nova Tristan Cari o Passaralho Lá pra baixo O famoso não é meu problema agora Dodge vs Lanash recebida Ah, você para, viu O que acontece Se eu ganhar uma Dodge vs Lanash Máxima Eu vou virar vassal do Lanash E perco o jogo Ai ai, viu Parafaxi no personagem Tem como virar vassal do Lanash Será? A facção da host decadente Concedeu para Uriel O consorte Uma dádiva de Lanash Os seguidores do príncipe São caprichosos Você precisará combater-los Para remover isso Não seja por isso Eu vou fazer isso agora Redes de via pedras Redes de via pedras Redes de via pedras Direciona os ventos de magia Para o vórtice Garantindo a tranquilidade Deste manto encantado Alcança de movimento Em campanha Mais 10% Chances de sucesso Das ações de herói Enemigo É, era inimigão Chances de sucesso Das ações de herói Mais 5% O cara que lê tudo rápido Ele lê tudo errado Todas as regiões marítimas Ficam visíveis A sua facção Isso é bom Tá, vamos ter qual a ideia Com esse cara agora X1, bicho Derrota corajosa Quero ver Vamos testar Essa bagaça A gente precisa de umas melhorias Mas Dá pra ganhar Beleza A gente vai ficar aqui Nessa pedrinha aqui atrás Enquanto isso Nossos skycutters E os pegasus Vão lá Na caça Porque tem uns bichinhos voadores Pra gente matar lá Você pode vir também Fênix Ok, simbora É, vamos pegar esse mestre Dos segredos aqui Porque ele é papel Próximo batalho! Próximo haste! Nós fazemos isso para o King Luwin, da Laira do Marqueiro! Próximo! Com haste! Imediatamente! A velocidade! Full tilt! Pegasus! Vem pra cá! Vamos pegar o Signolento aqui! Charge! Vamos pegar o Gigante ali! A cidade é o Laira do Marqueiro! Spearman! Asua! Mundo! Clorossuria! Pegasus! 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 Tirar você que está machucado! Pegasus! 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 Continua acertando o Gigante aqui! Vocês podem acertar o Passaralho! Pegasus! 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 Aqui eu vou jogar uns Cães Dourados! Vamos jogar uns Cães Dourados! Aqui eu vou jogar uns Cães Dourados aqui! Não foi um momento bom para explodir não. Grand Servus, pega esses ogos dragão aqui. Vocês vêm para cá. Os caras já estão dando apoio pelas costas aqui, então tudo certo. Cris do caos aqui, Zlanesh. Resmutação final nessa linha de frente aqui. Phoenix, vamos preparar os corzinhas para eles. Provação final. Perfeito, perfeito. Eles já apanharam muito, sai fora, não briga mais não. Minho turma tá lá, é claro! Pega! 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 Pega, pega! 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 De vez em quando! De vez em quando! Isso não foi pensado para mim! Por Apple Loren! Como você diz... For order! Hunters! For duty! Assur Loremaster! On ahead! By Assurian! Os deuses! Vamos pegar esse cara ali! Aqui tem muito ainda! Compreendendo a regra da Everqueen! Para o Ulf One! Para o Apple Loren! Seleza! Esse cara aqui... Esse cara aqui ele é bom até em perseguição. É muito bom esse cara! Espero muito lanço oficial um dia! Aí é um mod a menos para eu precisar colocar toda a campanha! Que o Ulf One merece! Unidade bonita desse jeito não vai ter oficial! Para! Eu tenho um respirante aqui! Com isso a gente matou pelo menos aí uns 4 regimentos anomados dele né! Então 10 turnos sem essas unidades! Que é muito bom para a gente! Ainda tem 4! Esse aqui é bom matar tudo porque é uma unidade de 2 entidades! E aí eu não sei até quando que vai sumir! Faltar um! Faltar um! E foi! Tá! Pega a reposição aí! Agora é remover essa marca da Slaneth né! Ae! Pronto! Para com essa porra aqui! Já era! Não vai ter Slaneth não rapaz! Tá achando que é o que aqui? Coberta o poder de Saffari! Eles podem servir a torre! Arcmado! Armadura de Caledor! Quando um nobre de Caledor veste essa antiga armadura ornamentada, a sorte e a determinação dele duplicam! Armadura mais 10! Resistência a fogo mais 10%! Resistência a física 5%! E resistência a global 5%! Tem que ver no escuro como a gente ficou frente de Aleu! Demorador do calça também! Pode colocar aqui! Para a gente não ser emboscado! Liderança E aqui também E... Mestre dos arcos Mestre dos arcos é capaz de disparar uma flecha antes do alvo pisque Força da arma mais 10% Força do poder de mais 10% Relação do tempo de recarga mais 15% Um excelente uso Olhou o item dos senhores? Eu devo ter um monte de item pra fundir Eu não fundi ainda não Mestre dos arcos Mestre dos arcos Eu não vou ter uma grandeza A gente vai ficar em cima Eu não vou ter uma grandeza Você está imediata de nossas riquezas Você está imediata de nosso riqueza E aqui eu vou fazer uma província de recrutamento Para a gente poder atacar essa região da direita Porque tem muita cidade aqui Porque tem muita cidade aqui Glória ao reino Ele é você Mestre dos arcos E aí Mestre dos arcos Coelho Mestre dos arcos Melhorar comércio Eu posso oferecer assistência? Mestre dos arcos E aí Mestre dos arcos Mestre dos arcos Mestre dos arcos Perdeu, que é duas atletas daqui. Esse cara vai querer me atacar, velho. Pessoal que sendo de pirata só exige para atacar o player. Bem, vou em marcha. Tá, foi quatro Arbalest, agora vai ser quatro... Quatro desse aqui, que é praticamente uma... Infantaria, ou não? Pode ser. Nossa, o Facção de Norsk tem muita cidade aqui ainda, tá vendo? Não precisa melhorar esse bagulho aí. Templo de Kaine. Também não precisa, pode estar embaixo da Elfica pra mim aí. Aqui, Recurso das Feras. Tudo que aumenta nosso dinheirinho. O seu dinheiro? Templo de Kaine. Não, eu não sou morto. Meu coração ainda está morto. Você sabe quem eu sou? Ok... Mais um comércio para a conta aí. Simbora. É, vamos torcer para os lagartos, né? Que eles consigam matar. É, vamos torcer para os lagartos, né? Que eles consigam matar. Provirileiros. Templo de Kaine, que você pode colocar aqui. Templo de Kaine. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah Fildrigar Vai ser o nome do meu filho Fildrigar Presente Fildrigar é foda O nome de estabelecimento De madeireira Madeireira Fildrigar É, tem bastante morto rio Pra brigar ali, viu E a invasão nem começou Turnou 80 Os Reis da Toma já devem estar com 6 exércitos Cada um deles Se tiver um filho bota o nome de Jubileu Cara, não vou botar não Mas agradeço a sugestão Tem um maluco com o nome de Xerox Muito sacanagem da família Não, tem família que está claramente Só querendo que o filho sofra bullying na escola A galera fica hoje em dia falando Ah, bullying é errado Bullying é errado Aí dá esses nomes para os filhos E espera o que, viu Príncipe Sigvald Está se aproximando Não está com exército de grandes coisas A máquina tem um certo problema De fazer exército de elite Com os guerreiros do caos Esse cara não vai deixar eu recrutar, mano Eu tinha que ficar dois turnos parados ali Ele não vai deixar Tem que achar outro lugar Quanto mais feio o nome Mais tempo de vida Ih, rapaz, tem isso Tô fudido, então Meu nome é comum pra caralho Ano que vem eu morri Eu sou o heir do Anerion E eu te pedo Sono eterno, velho Esse final de semana eu acho que eu não descansei quase nada Sempre é assim, né Chega sexta-feira Aí final de semana eu vou descansar pra caralho Aí você dorme o dia inteiro Sábado e domingo Aí chega segunda Porra, não descansei nada A máquina tem problemas Com todas as facções Para fazer exército Que preste É, mais ou menos Se não depender de nenhuma mecânica E ela estiver começando um exército novo Ela consegue fazer de boa O problema é que se ela estiver ganhando um monte de batalha Com um exército cheio de espadachim Ela vai ficar com esses exércitos de espadachim Até eles morrerem Senão ela não consegue substituir Ela não tem esse costume igual ao jogador De mandar a unidade embora Pra recrutar uma melhor Meu pai tem que trabalhar no cartório Ele já viu cada nome Tipo, Gohan Não tô brincando Isso que ele avisa Eu não duvido não, cara O que teve de criança Nomeada Calice Na época do Game of Thrones Que deve ter se arrependido Depois que a Calice Virou uma Psicopata Queimadora de cidades Saros foram destruídos Acabou o sal Ninguém mais é hipertenso Pode pegar Esquebrajalo morreram Alariel Eu vou tirar você daí E você vai descer lá Pra Nerecara É uma viagem longa Pra um cacete Mas você vai Porque eu quero que você participe da invasão E você tem 10 turnos pra chegar lá E brigar com os caras Óbvio que não vai ser suficiente Mas você vai chegar no meio da briga Aqui a gente vai vindo pra cá Em procura de verdade Eu vou fazer minha responsabilidade O conhecimento se espera Não por minha mão Não por minha mão Beleza, um monte de coisa de equipamento aqui rolando Você pode ir subindo pra cá Se procurando um procurador Resiste, os péssaros Não este dia As campanhas acabam rápido 90 turnos O Zang já fez tudo Praticamente Depende muito Da sua definição de tudo Porque se eu fosse seguir O que está aqui Que eu não sigo há muito tempo Já que eu já platinei o jogo Eu já teria Feito tudo Menos matado A Bênção Pavorosa E os Mil Bocarra Que eu não faço questão Porque eu quero ir lá Para ter a invasão Que é mais legal pra mim Aí essa aqui também é ridículo Porque essa aqui você tem que pegar Toda a região, né Todo o mapa Aí não dá Não estou jogando de anões Afinal de contas Mas como eu falei Provavelmente eu vou rejogar Aquela campanha de dominação mundial Dos anões Em algum momento Aí eu vou rejogar ela solo Acho Porque co-op Ficou sem final, né E eu não quero deixar A dominação pela metade Eu realmente quero fazer Tá, vem pra cá Você Tá, vamos descer pra cá Tá, aqui tem Dois slots ainda Com esses dois slots Acho que eu vou pegar Dois lanças setas Pra finalizar o projeto Próximo exército Vamos ver quem é o próximo O próximo exército É o Alter que o corta lanças Alter que o corta lanças Vai ser o que? Já tenho dois Desse aqui, né Príncipe de gargão É Então eu vou pegar o outro príncipe Desequilibrado é bom Ataque despedaçador Opa Alter que o corta Lanças Eu servei o que? O que o corta lança? O que o corta lança? O que o corta lança? Vamos pegar uma magia Pra ele também Deixa eu ver com o mago Pra concluir aqui o pedido Alfa Príncipe Caraca Qual a conquista mundial Que eu quero fazer É com o Thor É com ele que eu prometi fazer É com ele que eu falei Qual que eu não usei ainda? A vida Não coloquei nenhum com vida Pode ser esse aqui Bom, bonitinho o visual da maga da vida Gostei Muito legal Eu sinto itens de poder Ok Só que eu deixo aqui no império Que eu tenho que tirar daqui Porque senão ela vai morrer Porque o cara tá vindo sedento Me bater aqui Socorro Fala feiticeira, socorro Me proteja Vamos ver se ela fica parada Pra eu recrutar E ela tem esse ser humaninho Que vai querer vir pra cima também Vamos fazer a invocação do Val Aqui pra pegar O item mágico Cora da autoridade Arco de salteador Pode ser o arco O mod visual é muito top O jogo de 100 mod Quase não tem variação Então, essa é a minha maior crítica Porque cara Tudo bem Os senhores lendários Realmente são bem diferentes Um do outro e tal Mas assim Pra quem não gosta de jogar No caso É o meu estilo de gameplay Eu sei que cada um joga Do jogo Mas no meu estilo de gameplay Eu não gosto de jogar Uma campanha Com o Tyrion E estar usando Os meus exércitos Serem O Tyrion O Teclas O Orifanar O Alerio Todos os senhores lendários Em outros exércitos Não, eu gosto de criar Os meus próprios senhores E ver até onde eles conseguem ir Tá ligado? Aí você não tem muita variante Fica todo mundo igual Esse cara que bosta Quando eu jogava de anões Nossa, me incomodava muito isso Porque todo senhor anão É igual Não muda arma É sempre machado e escudo Capacete fechado Capacete aberto Todo senhor Rune Com a barba branca Isso era muito chato Mas agora Tem muito mod de variante De anões É que eu não coloquei Nessa campanha ainda Porque eu não estou jogando De anões Mas na próxima campanha De anões Eu vou estar lotado De variante Tem cor de barba Diferente Arma diferente Se não me engano Outdoor foi de americanas Cara, a Outdoor foi confederada Estava apanhando muito Foi confederada pelo Baltazar Sabe que as coisas Ficaram difíceis Ficaram difíceis Quando você tem que pedir ajuda Para a Fala Feiticeira Ah, cara Eu até acaveci o continente Para ajudar eles aqui, né Nada mais justo Ela me ajudar um pouquinho E o Taro está chegando aí Variação dos tanques Não, cara Os juggernauts Está falando? Não O cara faz Variante para o senhor de exército Herói Não vai fazer variante Para uma unidade de outro mod Não faz sentido Tem anão ruivo? Tem Vou entrar no load Aqui eu mostro para vocês Eita Regiãozinha com clima bom Para mim Eu vou pegar essa região Da montanha Para mim Que eu tinha falado Martek Ah, não Mas o cara que faz Eu nem sei se o juggernaut Está no armor 3 Não lembro Mas o juggernaut Que ele fez É só um só Peligar Você pode parar de bater No durto Que ele está do nosso lado Eu sei que vocês têm Uma desavença De anão E durto Mas Não está ajudando Bom, até onde eu pesquisei Não tem nenhum tanque De broca dos anões Mesmo que tivesse também É ser meramente visual A broca Não tem nada Que você possa colocar No jogo que exista Para botar uma broca Funcional Eu acho O mais perto Seria aqueles moedores dimensionais Dos Skaven Mas aí é muito pequeno Para comparar Mas sei lá Vai que um dia vem Mais provável Se um dia sair Uma DLC De Zufbar Que aí tem o foco Em mineradores Em teoria Aí pode ser que venha Isso aí Ou Zufbar não Cara que é azul Acho que o tanque Do vapor do império É mais legal Que o dos anões É, eu acho bem ok Os dois Para ser sincero Espera aí que eu já olho Deixa eu entrar no load Que eu olho Apolino vai de base É E aí Vamos atacar? Ah Não veio Emboscada Espero que a fada Fez de ser Continua parada ali Porque vão ficar ali Tem alguém para influenciar A perda da invasão Para começar a bater neles A invasão não começou ainda Então não adianta muito Influenciar Acho que a galera Da pirâmide negra Nem existe Por que o rede do Diablo 4 Está tão feio Não, o jogo inteiro Está feio Eu só achei legal O Diablo 4 Eu estava vendo As gameplays dele Eu só achei legal O fato de você poder Primeiro Não sei se isso já teve Em outros Mas De você estar jogando No mundo Que os outros jogadores Também estão jogando Então você está Sei lá Numa dungeon level 9 Você vai esbarrar Outros jogadores lá dentro Que estão jogando E também tem aquele negócio Muito famoso de RPG Que são os Boss mundiais Então você está andando No mapa de boa Vai spawnar um boss mundial E aí vai lá Sei lá 30 jogadores A gente está batendo um boss E se matar E todo mundo ganha um prêmio Mas obviamente É bem difícil A fala me abandonou Mano Muito legal Você está dizendo Então está bom Pensamos diferentes Eu lembro que no Diablo 3 Você tinha multiplayer Você podia criar a sessão Para jogar junto Mas eu digo Sem criar a sessão Você está andando Esbarrar alguém Eu não sei o que você tem que dizer Mãe Eu não sei o que você tem que ir Eu não sei o que você tem que ir Eu não sei o que você tem que ir E eu não sei o que você tem que ir broughtindo Em Quarta Transcrição e Legendas por Quintena Coelho